Música Bom gente, o frio chegou, eu podia estar um pouquinho melhor, mas a minha voz está assim, mas nem por isso a gente deixa de mostrar as coisas bonitas para vocês. Nós estamos aqui na Outlet Lingerie e junto comigo para mostrar todas as peças, a Luana, tudo bom? Tudo bem, você e Tiago? Tudo bem, na verdade, podia estar melhor, mas vamos lá, né? Bom Lu, hoje a gente vai mostrar um pouquinho das peças básicas, porque tem muita opção aqui na loja, né? Muita opção, Valizer, Uni, Scala, tem várias marcas também, né? É, isso mesmo. E olha só, vamos começar a gente mostrando para vocês a Valizer, porque de básica não tem nada aí, né? Não, renda, né? Nada de básica. Olha só, são peças super bonitas, e a partir de quanto uma calcinha, Lu? A partir de R$14,90 você encontra básico da Uni, Valizer, Grace, são a nossa linha básica. Básica, né? E o interessante, gente, é que são várias opções. Por exemplo, as mulheres que gostam de renda, tem opção aqui na lateral. Tem essa outra peça também que ela não marca, você estava me contando? Não marca, isso mesmo. Até as clientes nos falaram, né? Que ela é ótima, dá a impressão que não estão com nada. Com nada, né? Isso, aham. Olha só, super confortável. Bom, quem gosta de peça com renda, tá aí, tem opção, tem o sutiã também, mas também tem essas peças do lado, nessa cor que, na verdade, é o padrão do básico. E tem muita opção também, né? Isso, essa daqui também é uma peça que ela não aparece no branco. Aham. Foi desenvolvido para não aparecer no branco. Olha só que legal. Da Valizer. Da Valizer, né? E olha só, tem a fininha, tem a pouquinho mais larga. A string, biquíni. Olha só, essa aqui é a biquíni? Biquíni é o nome. Olha só, é o formato, na verdade, né? É, só para ela ser um pouquinho mais larga na lateral. Aham. Tem essa aqui que tem um bojo mais tradicional, poderíamos dizer, né? Isso, isso é um sutiã estruturado, né? Aham. Ele tem a função de... Esse daqui? É, de segurar mesmo. Aham, dá suporte no seio, né? Isso, aham. E esse daqui? É um sutiã, tomara que caia. Ah, olha só, ele tem a alça, mas ele não tomara que caia. Isso, ele tem a alça, mas ela... E ela também tem a alça de silicone, que a pessoa... Pode substituir. Pode trocar isso mesmo. Olha só que legal. Bom, aqui do lado a gente já tem a Uni, que também é uma marca super legal que vocês têm aqui na loja, com preço super bom, né? O preço é excelente. A Uni, ela tá... Na média de quanto um sutiã, por exemplo? Vamos imaginar, uma média. Uma média, R$46,00. R$46,00. Isso, aham. Gente, olha só, é um preço super bacana. Tem sutiã mais barato, tem sutiã um pouquinho mais caro, tem pra todos os gostos, né? É. Olha só. E essa cor aqui, Lu? Você tá me contando que ela tem uma... É um tom diferente, né? Isso, essa cor ela foi desenvolvida pra não aparecer no branco. Olha só. Aham. E fora que ela é super confortável, fininha, né? É verdade. É uma cor muito bonita. É um... Nuance o cor. Nuance. Isso. Pra gente é um uva. É um uva, dá a sensação de ser um uva. Um uva, né? Aham. Gente, super legal. Esse sutiã aqui, eu queria mostrar, ele toda mulher deveria ter no guarda-roupa, porque ele é... ele é multiformes. Aham. Você pode tanto... Vamos mostrar pra pessoa. Vamos mostrar, então. Aham. Você pode trançar. Ah, você pode trançar ele. Isso. Aham. Às vezes você tem uma blusinha que você quer tirar só um lado, ou quer deixar a tomara que caia, então você tem essa opção. Olha só. Então ele fica trançadinho. Que legal isso. É prático também pra mulher, né? E esse sutiã, ele é pro chape, que é pra ser fininho aqui. Ah, entendi. Ele tem a função de levantar o seio. Ah, olha só. Ele deixa o seio um pouco mais arredondado. Mais cheinho. Não, é isso mesmo. E as mulheres gostam, hein? Mulheres que gostam desse tipo de sutiã. Olha só, é uma peça super legal também aqui pra vocês. Bom, mas falando um pouquinho dessa linha, vocês vão entrar agora com uma campanha especial na franquia, na verdade, né? Isso, aham. Liquidação na franquia em todo, no Brasil inteiro. Certo. Como é que vai funcionar, Lu? É assim, a pessoa compra cinco peças e paga quatro. Uhum. Com cinco peças, a peça de menor valor, ela leva. Ela ganha? Ganha. Olha só, de cinco você vai pagar quatro e a de menor valor você ganha. Então, isso é muito legal. E ainda pode parcelar, dependendo do valor, né? Pode parcelar. A gente parcela até em três vezes, dependendo do valor. Do valor da compra. Isso. Gente, muito legal. Eu acho que tem que passar aqui na loja. Se você não conhece ainda Outlet Lingerie, tem que passar aqui, conhecer tudo isso. E eu quero mostrar pro pessoal de casa esses pijamas que chegaram agora, né, Lu? Isso. Olha só, vamos trazer aqui. Vamos abrir eles. Ele é um pijama de plush. Olha só. É praticamente de lã, isso. É, praticamente. Ele é bem quente, tem uma veia muito bonita. Que delícia que é. Tem a estampa e tem esse daqui, que é nesse tom liso, né? Isso. Olha só. A gente tem o rostinho dele também. Aham. Olha só, gente, peça bonita. Nossa, e a partir de quanto? Ah, agora eu tô curioso pra saber. 129 reais? Isso mesmo. O valor dele, gente, normal, era 210 reais. Por 129,90. Agora, por 129,90. Olha só. Super legal, super quentinho. Como eu falei, o inverno realmente chegou aí agora, né? É, e aqui é muito frio, né? E a chuva tá colaborando. Então, tem que se preparar com... Com pijama. Com pijama. Muito quentinho e bem gostoso. Isso é verdade. E olha só, ficar em casa, assistir um bom filme num pijama gostoso. Nossa, muito bom, muito bom. Muito bem, gente. Vem aqui na Outlet Lingerie, conheça todas as peças. Tem muita opção bacana pra vocês. Vamos lembrar o telefone daqui? 3324-1123. Fica aqui na Paraná, gente. Esquina com a Travessa Cristo Rei. É bem fácil de encontrar. Não deixe pra depois e passe por aqui. Obrigado, Lu. Obrigado, Thiago. Tchau, tchau, tchau.